Foi nesta cerimônia realizada no Largo da Liberdade. A terceira corrida da Acorpato vai ser no dia 5 de novembro, nas ruas de Pato Branco. De acordo com o presidente da entidade, Dom Lai Machelo, há muitos desafios a serem vencidos até o evento. O desafio é a gente conseguir fechar as inscrições, conseguir apoiadores para o evento, que seria as entidades privadas, e a gente trabalhar firme, forte, com a equipe, para organizar mais um belo evento. As inscrições iniciaram neste dia 6 de setembro e vão até o dia 3 de novembro. Devem ser feitas pelo site www.dictisesportes.com.br. Quanto antes fazer, melhora. O valor vai ser por lote, começa ali no site com R$ 60,00, depois vai para R$ 70,00, tem os lotes definidos. Então, quanto mais cedo você fazer a sua inscrição, mais barato vai ficar. Compensa, você vai ter camiseta, ainda que vai garantir a camiseta de participação. Os participantes vão ganhar medalhas, os vencedores, troféus e prêmios em dinheiro. Todos que concluir a prova vão receber uma medalha de participação. Os primeiros colocados nos 10 gerais irão receber premiação em troféu e também em dinheiro. Então, vai ter uma boa quantidade de dinheiro também para os primeiros colocados. Está em tudo, são R$ 28.400,00 em dinheiro que o atleta vai receber. Vários atletas, né? Desde a categoria, no 5, no 10KM, a associação, a categoria Corpato e a categoria Geral.